Bom, gente, agora é hora de falar de eleições. Bom, domingo acontece, então, o segundo turno das eleições e é sempre bom a gente lembrar de algumas dicas que podem ajudar você, eleitor, no dia da votação. O Rafael Ribeiro tem mais informações e conta tudo pra gente. Márcio, é bom a gente relembrar os eleitores pra facilitar ali na hora da votação neste segundo turno. Ao meu lado está o Marcelo Queiroz, que é chefe de cartório. Marcelo, primeira dúvida que muita gente deve ter. Quem votou no primeiro turno e, de repente, vai estar fora do domicílio eleitoral nesse segundo turno? O que fazer? O eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral, agora no segundo turno, ele não terá mais a chance de fazer o pedido do voto em trânsito. Esse pedido, ele terminou no dia 18 de agosto. Aqueles que fizeram, ok, vão votar em outro local. Aqueles que não fizeram, eles deverão justificar a ausência às urnas. Como é que eles devem fazer com relação a isso? Eles devem, ou no dia 30 de outubro, através do aplicativo E-Título, fazer a justificativa por esse aplicativo, ou após, a partir do dia 31 de outubro, eles acessam o site da Justiça Eleitoral, procuram lá o sistema Justifica e fazem a justificativa pelo próprio site. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo agora? Pode sim, com certeza. O eleitor que não foi às urnas no primeiro turno, ele poderá comparecer no segundo turno. Tem que ter feito a justificativa ou não? Não, não é preciso. Isso é independente, né? Se o eleitor não fez a justificativa do primeiro turno e quiser votar, ele poderá fazer. Algumas dicas aí para facilitar o segundo turno agora? Olha, eu acho que a dica mais importante que eu posso passar para o eleitorado francano é com relação ao uso do celular. No primeiro turno, nós não tivemos nenhum problema com relação ao crime eleitoral por conta do uso do celular atrás da cabina. Então, a determinação continua a mesma. O eleitor, ele entra na sessão, ele deixa o celular na mesinha, próximo ao mesário, vai até a cabina sem o celular, para ele não ter nenhum problema. Essa determinação continua mantida. A gente está aqui numa sala onde tem algumas urnas que elas estão separadas para passar por auditoria, é isso mesmo, né? Justamente. Essa auditoria, ela não gera para nós nenhuma preocupação. A própria resolução do TSE determina que essa auditoria aconteça. Nós nos encontraremos logo mais com o juiz eleitoral, o promotor eleitoral, a OAB também. Nós retiramos, a pedido da OAB e do MP, 3% das urnas. Mas, aleatoriamente, essas urnas serão testadas na frente das autoridades, para que haja essa verificação, essa transparência, que as urnas foram trabalhadas da melhor maneira possível. No próximo domingo, o horário de votação segue o mesmo, né? Mesma coisa para o eleitorado das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Caso a pessoa não consiga votar por algum imprevisto, tem que fazer a justificativa depois? Perfeitamente. Ou ela faz a justificativa pelo aplicativo e título, ou ela entra no site da Justiça Eleitoral e faz a justificativa pelo próprio sistema. Nesse segundo turno, por ser menos candidatos, a tendência é que a votação seja mais rápida, né, Marcelo? É, acreditamos que sim. A quantidade de candidatos é menor. E também com relação à identificação biométrica, o eleitorado já está acostumado com isso, isso aconteceu no primeiro turno, e os mesários também. Tudo isso nos indica que nós não teremos aquela formação de filas que, que aconteceram, que aconteceu no primeiro turno. Mas é bom sempre levar a colinha para agilizar, né? Justamente, são dois candidatos, mas vamos levar a colinha para lembrar, e não nos esquecer dos números dos nossos candidatos. Tá certo, Marcelo. Obrigado pelas informações. Com a imagem de Claudinei Precim, Rafael Ribeiro para o Balanço Geral.